. Enquanto nós vamos degustando esse espumante, ele não é da Era dos Ventos, ele é um espumante que o Zanini, que a gente propiciou aqui de última hora, porque não deixaram que ele embarcar, esse espumante Feverella que ele faz à revelia, mas tem o Bento Gonçalves que é uma ideia de longo dele, que a gente até provou, algumas pessoas aqui provaram, Duda, Didu, Rogério, Alan, em Brasília esse ano, que estão muito interessantes. Delicioso, é bárbaro. Então esse aqui é o LHZ da Valontano, que é uma outra vinícola da qual ele é sócio e enólogo, e a gente está aqui, o objetivo hoje é mostrar os vinhos da Era dos Ventos, para vocês, que é uma vinícola que nasce de um projeto pessoal do Zanini e da Talize, mulher dele, em 2006, quando foram plantadas as vinhas, marcelã, teróldo, campranilho e merlô. São quatro variedades tintas, plantadas em dois hectares, a 14 quilômetros de Beto Gonçalves, numa região que se chama Distrito de São Pedro, conhecido como Caminhos de Pedra, que foi a região onde primeiro se assentaram os italianos imigrantes quando chegaram ao Brasil no final do século XIX. E essa região é importante, menção a ela, porque ela tem uma relação direta com um dos vinhos que a vinícola produz, que é a Perverela, que é o único vinho feito com uvas não próprias, com uvas que a gente compra de produtores, pequenos produtores familiares locais. Eu vou me ater a falar muito pouco, porque senão eu entro na área do Zanini, que é o italiano da história, e que vai falar e que vai contar tudo com mais detalhes. Eu só queria contar antes, eu vou me locomover um pouquinho para não citar de costas aqui, do meu ingresso no projeto, só para... vocês já devem saber, mas enfim, é sempre bom a gente repetir as coisas. O que é que eu estou fazendo aqui no meio? Eu começo dizendo que muito pouco. A minha parte é mais aqui na região sudeste, com a comercialização dos vinhos, mostrar os vinhos. Lá no sul, efetivamente, eu atrapalho um pouco, eu digo que sou um estagiário de luxo. Eu atrapalho e tento sempre empurrar para uma coisa do vinho mais natural possível. Levo muitas garrafas para a gente provar. eu entrei no projeto da seguinte forma. A gente lançou a carta do Aprazivo em 2006, coincidentemente, o primeiro ano, o ano da plantação das vinhas lá no sul. E em dezembro de 2006. E a gente fez uma festa aqui, o Tardô estava presente, em que a gente convidou alguns produtores do sul. A sugestão e recomendação do Jonathan Noster, na época, a pessoa que havia elaborado a carta, que havia feito essa seleção toda. E uma das pessoas que vieram, um dos vinhadeiros que veio, foi o Zanini. E houve um bate-papo e tal, a gente se conheceu, houve uma empatia grande. No ano seguinte, em 2007, eu fui... Ele me chamou para participar de uma colheita lá. Eu fui em fevereiro, março, e fiquei fascinado com aquela história de sujar a unha completamente. E eu voltei para o Rio. Três dias depois, eu conversava com as pessoas e ficava forçando para as pessoas verem que a minha unha estava suja ainda, sabe? Para demonstrar a relação com a Terra. Achei aquilo muito bonito. E fiquei fascinado, na verdade, encantado com as... as infinitas possibilidades de vinificação. as infinitas formas que você tem de produzir o resultado final vinho, os caminhos que você pode percorrer. Aquilo me fascinou muito. E eu acho que esse fascínio, o Luiz, bastante sensível, o poeta que é captor, percebeu isso, me ligou no ano seguinte, quando eu tinha voltado, e fez uma proposta e falou, cara, você tem interesse em participar com a gente disso? Obrigado. Aí eu falei, posso pensar um pouquinho? Ele falou, pode. Aí eu dei três segundos e falei, tenho. Foi mais ou menos assim. Então eu entrei dessa forma. Eu acho que funciona. Ele é o... a pessoa que trabalha a Terra diuturnamente, que está lá metendo a mão, que conhece, que tem toda essa sensibilidade. E eu aqui mais como uma janela. dos vinhos aqui para a região sudeste, para... como um grande comprador que o abrasivo é também, dos vinhos, que vende muito aqui na carta. Então essa é a simbiose que se estabeleceu naturalmente entre a gente. Eu me sinto muito fortunado de ter recebido esse convite. Para mim é um prazer muito grande. E é isso. Então está feita a apresentação. Esse é o dos Henriksenim, para quem não conhecia. Eu quero saber. Eu quero saber. Eu vou abrir! Eu perdi a entrada. Eu quero saber como uma janela se coordeneta. Não. Legenda Adriana Zanotto